Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês um ótimo maroto aí de grátis, tá ligado? A versão de graça ainda continua disponível, eu vou aproveitar pra tá gravando, cara. Tá de graça mesmo, né? Por que não aproveitar? E mano, é o seguinte, o único problema é que os servidores estão estáveis, instáveis, é estáveis o instável. Cara, mas é o seguinte, tá instável, tá estável, tá de qualquer jeito e tá tentando buscar uma partida faz mais ou menos uma meia hora aqui, ó. Fui tomar um café, almocei, tô pensando em jantar já e nada. Mas, espero aí que a gente encontre uma partida legal pra tá trazendo pra vocês. Galera, eu nunca tinha jogado Overwatch, confesso que é um baita do jogão. Infelizmente, ó lá, ó. Erro ao iniciar o jogo. Tente novamente. Erro ao iniciar o jogo, cara. Não pode ser. Vamos dar um cancelar aqui. Pronto, cancelei. Vamos lá em jogar de novo. Jogo rápido, vamos ver se encontra. Galera, tem sistema aí de fazer como assim, por exemplo, eu pegar e encontrar a partida, buscar servidor, entrar no servidor, igual BF, tem alguma coisa do gênero? Eu acho que não, né? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero ver se eu consigo aí, vamos lá, buscando partida. Tempo estimado é 11 segundos ali, mais tempo decorrido 20 segundos e não sei o que. Joguei. Tá complicado, cara. Tá complicado, vamos lá. Vai, galeria. Ó, tem a galeria aqui, ó. Os personagens que eu joguei. Eu joguei um de 60, não sei o que tem a ver isso aqui, mas... Ó lá, ó. Spray. Vamos lá. Dá pra minha... Ó, dá pra adicionar. Você não está preparado. Eu não tô preparado pra isso ainda não, cara. Ó lá, novo. O que é isso aí? Novo. Não sei o que é isso. Tem uns par de negócio novo aqui que eu não sei o que é, cara. Eu não entendo muito isso aqui. Eu tô aprendendo ainda. Ó lá, tem um X gigante. Vamos sair daqui? Deixa eu ver. Ó, tem um negocinho aqui. Tem outro aqui, ó. Para não sei o que. Aí, galera, vamos ver. Vamos ver se a gente... Ó lá, tá entrando na partida. Diz que tá entrando na partida. Vamos esperar o senhor umbigão aí colocar a gente na partida, cara. Vamos lá, umbigão. Galera, depois de muito tempo tentando achar a partida, achei, cara. Agora vamos ver se vai rolar isso aí, né, mano. Porque tá caindo também. Deixa eu encontrar aqui, ó. Eu vou com o Ranzo. Ranzo. Ah, Renombra. Ah, mano. Isso é louco, tio. Não vai tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar matar uns caras aqui. E eu não sei nem como é que funciona o sistema do jogo. Eu tô pronto, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá. Diz que cai a partida. Reúna a sua equipe em 1, 2, 0 e tamo aqui, cara. Vamos lá. Ah, mano. Isso é louco, tio. Vamos lá. Tem uma galerinha, velho, que tá aí... Ah, mano. Cara, tem uma galerinha... Ô, aí, aí, tio. Beleza? Sai atrás de mim, mano. Você é louco, tio. Mano, é o seguinte, galera. Tem um pessoalzinho aí que fica atrás de mim e, com certeza, são os inscritos, cara. Eles acabaram entrando aqui dentro da partida e ficam olhando pra minha cara, tá ligado? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais uma bagaça aqui. E vamos ver, cara. Vai, 30 segundos. Prepares pra atacar, mano. Eu já tô preparado. Eu nasci preparado, mano. Vamos lá. Quem não nasceu preparado pra atacar? Eu nasci, cara. Assim, segunda, sexta é meio complicado, mas uma vez assim na semana. E, mano, para, mano. Ei, você é louco, tio. Você é tonto. Vai ficar atirando aí. Para, velho. Ei, larga a mão de tontice. Esses caras que ficam atirando na torta direita. Eu não sei que graça que tem. Esses caras que ficam atirando assim. Ó, fica atirando, dando bombinha, fazendo regaço. Vamos lá, mano. Atacar. Vai, caramunhada. Vai, seu sem-vergonha. Vamos atacar todo mundo. É dupe city. Vamos lá, tio. Vamos lá. Mano, você é louco. E o personagem não corre, cara. Ele fica andando assim. Parece que ele tá correndo. Ele tá andando, cara. Tem um life ali. Por que eu venho por aqui? Eu sempre... Ah, lá, 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 lá. Uh! Ah! Red shot, motherfucker. Ah, você é louco. Está louco, tio. O nóis é assim. É no motherfucker headshot. É que... Headshot, tá? É... Ó, tem mais um lifezinho aqui. Vou pegar uns caras pelas costas, mano. Cadê os camaradas, mano? Cadê? Estamos pegando aqui. Cadê? Cara, eu preciso. Eu preciso de um companheiro. Uh! Aí sim, hein, tio. Overwatchzinho na veia, mano. Está louco. Cadê? 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 Ah, é tiro! É tiro! Cadê? Cadê? Tem mais ninguém? Opa, encheu o life aqui. Tem lifezinho aqui. Ataca onde, cara? Os caras pegam o bagulho aqui, mano. O que está acontecendo aí, meu jovem? Esse carro andando aí, tio. Olha o cara, o cara vai voando aqui do lado, cara. Encostou o rego ali e já era, tio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, estou tomando tiro. É, tiro! Sai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê os caras, mano? O que é que está... Escoltar. Ah, temos que escoltar. Ficou vermelho, eu achei. Isso, bloqueio aí, tio. Isso, bloqueio é nóis aí. Você é o bichão mesmo, hein? Vai tomar um headshot, cara. Quer ver? Quer ver? Vem, vem, cola aí. Cola aí. Cadê? Ah, já está... Os caras... Os gurisados não deixam nem matar. Ai! Você é louco! Vai! Sai, cromo... Sai! Sai! Vamos lá, vamos lá! Toma, toma! Morre, morre, morre! Morre! Aê! Morreu! 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 Vamos escoltar o carro aqui. Zé louco, tio! Vamos lá. Aí, mano, chegamos. Ui! 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 Uh! Cadê life? Lifezinho, lifezinho maroto, lifezinho maroto. Cadê life? Cadê life? Cadê life? Não temos life, cara. Não temos. Ali, ó. Atira até no bagulho que não precisa. Ai, não, mano. Não, não, não. Não atira em mim, não. Cadê? Uh! Toma no pé da orelha, tio! Aqui eu nem morro, cara. Aí, achei meu jogo, cara. Achei meu jogo. É overbottzinho na veia, cara. É overbottzinho na veia, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o bagulho aqui. Cadê? 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 Aê, tio. Tamo levando... Opa! Não, não faz isso não, mano. Cê é louco. Oxe, que isso? O que aconteceu aqui? Deu lag? Deixa dançados pro tração. Ah, morri, cara. Morri, morri pro Bruno. Não sei das quantas. Ah, mas também... Como é que o cara... Campeirando, cara. Como é que o cara... Olha só, velho. Cê é louco, mano. Eliminou sempre. Vitória! Mano, é o seguinte. O vídeo de hoje foi isso aí. Olha lá. Quem que foi a jogada da partida? Cadê meu nomezinho? Meu nomezinho. Ah, mano. Jogada da partida, velho. Metália Gamer. Show, mano. Cê é louco. Olha só a partida do tio Metália pro bagulho. Ficou louco ali. Mano, olha lá. Olha lá. Ó. É, mano. O bagulho foi louco aí, tio. Cê é louco, mano. Olha lá o bagulho. Vixe, matei geral ali, filho. Valeu, Metália Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. O overlautezinho na veia. É nóis, mano. É isso mesmo, tio. É nóis, mano.